E você, agora, vocês falaram que ia ser fácil a entrevista, eu nem estudei. Então, olha só, essa aí talvez seja realmente a pergunta de um milhão de dólares. Então, já fui a encontros de biofísica, onde um dos temas de debate, assim, mesas redondas, era exatamente isso aí. Me lembro de uma vez, numa das reuniões da Sociedade Biofísica Americana, num dos comitês, em que eles queriam fazer uma atividade que chamava a Semana da Biofísica. E uma delas era despertar, de trazer, conscientizar a população em geral sobre biofísica. E ficamos lá um tempão debatendo isso aí. Mas como é que a gente vai fazer isso? O que é biofísica? Putz, aí se você perguntar para cada uma das 400 pessoas que estão aqui hoje nesse evento, provavelmente elas vão te dar respostas diferentes, com algumas sobreposições, mas com questões diferentes. Então, para mim, a biofísica é assim, olha, você pode até usar o português para isso aí, né? Biofísica, tá certo? Então, vamos... Bom, o mote principal, o entendimento de processos da vida, né? Da biologia. E vamos trazer para esse entendimento desses processos, uma carga de conhecimentos de física. E aí, eu não colocaria só a física, porque, né? De química, de matemática, de computação. Então, para mim, eu não imaginava você fazer biofísica hoje e não ter, não conseguir usar ferramentas computacionais e matemática. Acho que isso é fundamental, né? Então, eu também não ficaria muito preocupado com essa questão dos nomes, né? Tem até uma palestra que eu faço, que eu não fiz lá para vocês ainda, que será que biofísica é física na biologia ou é biologia na física? Então, acho que se você quiser gastar o tempo da sua vida de uma maneira, assim, bastante inútil, é a gente entrar muito a fundo nesse tipo de discussão. Porque, assim, para mim não importa. Então, assim, o que importa é que a gente esteja fazendo, primeiro, ciência de qualidade, produção de conhecimento de qualidade, disseminação desse conhecimento com qualidades, não só para o público mais especializado, como num evento como esse aqui que a gente está hoje, mas também para o público em geral. Então, isso é fundamental, né? A gente precisa mostrar para a população em geral por que é importante investir em ciência, em tecnologia e educação, tá? Mostrar que isso não é gasto, é investimento. E aí você chama isso aí, chama do que você quiser. Eu costumava fazer uma brincadeira em aula, no salário de aula, para dizer assim, eu, assim, eu se tiver que chamar para dizer que é uma coisa muito legal e muito massa e muito bonita, eu ia chamar de Pedro ou de Rafaela, que são meus dois filhos, né? Pode chamar de Bio Pedro ou Rafa Bil, tá tudo bem. Então, assim, mas a gente tem que dar um novo. Mas eu não ficaria muito, assim, sabe? É física com biologia, com matemática, com química, com computação. Acho que matemática é fundamental nesse negócio aí, não só pela questão da construção de pensamento lógico, né? Isso tudo junto tem que ser usado para o entendimento de processos complicados como aqueles que estão envolvidos na vida, né? Assim, por que a vida é assim do jeito que é? Por que as coisas acontecem dessa forma? Então, é isso aí. Acho que eu não respondi nada, mas deve ter ficado de alguma maneira... É, tudo bem. Então, parabéns para vocês pela... Por esse ciclo de entrevistas. Põe lá no YouTube, manda o link para mim, tá bom? Tá jóia. Põe lá no YouTube, manda o link para mim, tá bom?